Fala galera, Sargento Rock1967, tava apontando o migrando mudo porque faz barulhinho, de qualquer hora aqui. Bom, vamos falar de diversidade. E eu aprendi na ficção, na vida, nos games, que diversidade é pra ser aceita, não é pra ser contestada. Não é pra ser perguntada, não é pra ser discriminada, não é pra ser afastada, pra ter medo. Diversidade é diversidade. Eu nasci assim, você nasceu como você é, provavelmente você não é parecido comigo. E você tá aí me assistindo. Porque você gosta, porque você caiu aqui de paraquedas. Se caiu de paraquedas e continuo assistindo, é porque tem alguma coisa que te chamou a atenção. Mas, ó, eu não sou igual você. Eu não penso igual você. Eu aceito a diversidade. Eu posso não querer conviver com uma ou outro tipo de pessoa. Eu, sinceramente, não tenho a menor vontade de conviver com pessoas que são nazistas. Mas ele tem o direito de ter a opinião dele. Eu não queria nunca viver com um terrorista. Mas ele tem o direito de ter a opinião dele. É crime? É. Mas ele tem o direito de ter a opinião dele. Viver como ele acha que ele deve viver. Homossexual, viciado, ladrão, polícia, que seja, crente, judeu, budista. Vem, cara. Cada um é como é. Cabe a você ser inteligente o suficiente. Ó, a palavra é inteligente. Tá? O suficiente para aceitar todo mundo como é. É uma questão de inteligência. Se você não é capaz de aceitar as pessoas como elas são diferentes de você, elas não precisam te aceitar. Se você não é capaz de aceitar alguém que pense diferente de você, o que eu posso fazer? Você tem que levar a sua vida cuidando de você, fazendo o bem aos outros, sem julgar ninguém. Não é a tua obrigação julgar os outros. Não cabe a você. Independente do que você acredite na sua vida, não cabe a você julgar ninguém. Te garanto isso. Até se você for ateu, que por mim também não tem problema nenhum, tá? Você também não tem esse direito de julgar ninguém. Nem por ele ser ateu, como você, nem por ele acreditar em Deus ou em qualquer outra coisa, Mickey Mouse, o que seja, Goku. Você também não tem esse direito. Você tem que aceitar. E você aprende isso, tá? Quando você vive em grupos, sem colocar barreiras. Eu converso com homossexuais, eu converso com militantes de direita, militantes de esquerda. Beleza. Com apolíticos, com ateus, com crentes, com cristãos, com budistas, espíritas. Por mim está tudo bem. Desde que eles tenham uma coisa importante. Eles acreditam que nós temos que ter tolerância. Ou seja, eu aceito a diversidade dele, ele aceita a minha diversidade. Se todo mundo vive em paz, aceitando o outro como ele é, o mundo é maravilhoso. Você também aprende isso em videogame, tá? Embora eu não tenha posto esse padrão no título. Mas você também aprende isso no videogame. Você aprende isso no videogame quando você joga com um alien. Ou sendo alien ou com um amigo alien. Com um anão quando você é o herói fortão. Ou quando você joga com o anão e o herói fortão te ajuda. Não é assim. Você joga com um elfo, que não é um ser humano. Você joga com um dragão, que não é nem um ser humano. Você joga com um monte de coisa. Vive um monte de diferentes diversidades no videogame. Não aprende que isso é para levar para a tua vida. Aprende a respeitar os outros. Pegar esse finalzinho de vídeo aqui e falar para a galera. Eu fiz uns ajustes no blog. Estava com umas coisas que eu não tinha percebido que estavam ruins. Agora o apoia-se. Você pode clicar lá na imagenzinha que tem no final das matérias. Apoia-se e fazer a sua doação. Para que a gente possa alimentar os nossos cachorrinhos e botar gasolina no nosso Jaguar. Como diria. Como diria. O Juca Chaves. Sábio. E ele tem uma fantástica música. Fala sobre diversidade também. Fala sobre animais. E dá um toque lá aqui. Para a gente parar e pensar também. Para respeitar os animais que também são diversos. Se respeitam. Dentro do... Um comendo o outro. Mas eles também se respeitam a ponto de... Não atacar a todos. E atacar só por diversão. Valeu? Então clica lá. Dá o apoia-se. Pode curtir lá. Pode fazer as compras. Que o link de baixo também voltaram a funcionar. Você clica lá embaixo. Tuk, 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 tuk. E vai para as promoções. Live Pass, Xbox. Gold. Gift Card. E XX. E o jogo que está lá por enquanto ainda é o... State of Decay 2. Mas vai mudar. Valeu? Namastê. Ou namastretas. A treta que existe em mim. Entende e aceita a treta que existe em você. Fui. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma